Foi encontrado ontem no rio Itapecerica, aqui em Divinópolis, o corpo de um jovem de 21 anos que na quinta-feira pulou no rio para fugir de uma abordagem da PM. Segundo a polícia militar, ele estava com uma arma na cintura. Vamos ver. Os bombeiros tiveram que usar um barco para resgatar o corpo de Yuri Raik Garcia Ribeiro, de 21 anos, que foi encontrado neste ponto do rio Itapecerica, no bairro Esplanada, em Divinópolis. Populares ao redor do rio avistaram o corpo no meio do rio Itapecerica. Então o corpo de umbeiros foi até o local, o corpo se encontrava no leito do rio. Os militares pegaram o corpo e ao retirá-lo para as margens, eles avistaram que, de fato, esse corpo encontrava-se com alguns pertences, dentro dele um revólver calibre 38 marca Taus. Yuri estava sendo procurado desde a semana passada. Segundo a PM, ele estava de moto e fugiu ao ver uma viatura da polícia. A nossa guarnição estava deslocando para a delegacia para registrar uma ocorrência na qual a equipe apreendeu o revólver calibre 38. Quando esse motociclista viu a viatura, ele assustou, tentou fazer o retorno e caiu da moto. No cair da moto, ele pulou para um lote vago. Desse lote vago, ele acessou uma outra residência, em uma residência próxima ao rio, e em seguida ele entrou no rio Itapecerica. Ainda de acordo com a polícia, a moto usada por Yuri para fugir da viatura foi roubada em Divinópolis no mês passado e estava com a placa adulterada. Desde quinta-feira passada, quando o rapaz pulou no rio, os bombeiros fizeram buscas no local e até usaram um drone para tentar localizá-lo. A nossa agonição do bombeiro fez uma busca às margens do rio Itapecerica, nos locais que foram relatados pela polícia militar, mas não foi encontrada nada, nem a pessoa que fugiu e nenhum vestígio de onde ela possa ter entrado. O corpo de Yuri foi encontrado a cerca de 500 metros do local onde ele pulou no rio. Nos bolsos da roupa que o rapaz vestia, a PM encontrou munição calibre 38. Ele já tem passagens por roubo e tráfico de drogas. A gente lamenta pela família, conforme sempre falo, a família sofre, seja pessoa quem for, faça o que fazer, leve a vida que preferir, que escolheu. A gente sente pela família, apenas isso.